Chegamos! Uma ótima tarde pra você, agora meio-dia e 15, horário novo do SBT e você pode espalhar pra todo mundo que gosta do programa. Agora a gente fica coladinho com o jornal e o programa de hoje tá bom demais, como sempre, né? Dá uma olhada. Será que você está tomando banho corretamente? Vamos falar sobre o uso das buchas e também dos produtos nessa hora tão gostosa. Dicas imperdíveis pra boa manutenção das toalhas de banho. Hoje também tem evolução das coisas, o óculos. Bem-vindo ao SBT e você! Bem-vindo mesmo! E agora no friozinho, hein? Você tá tomando banho todo dia? Ah, Deus tá vendo, hein? Deus tá vendo! Pessoal aqui do interior não tá acostumado, né? Com o friozinho, aí bate um friozinho e todo mundo se encolhe, né? Vamos falar sobre o banho hoje aqui, tá bom? E vamos falar sobre a evolução do óculos também. E quem trouxe umas armações muito bacanas pra mostrar pra gente é o Juliano Nonato, que é empresário. A gente vai mostrar toda essa evolução, tá? Também vamos falar dessa parte do banho, se você toma banho com bucha, que sabonete que você escolhe, etc e tal, com a doutora Manuela Benfica, que é dermatologista. Agora, você já ouviu dizer que colocar muito amaciante na toalha de banho deixa ela esquisita, né? Pra secar, às vezes, não fica com cheiro muito bom, fica soltando pelinho? Como cuidar das nossas toalhas com a Emília Rossini, que é lavadeira, tá? E ela que cuida aí das minhas roupinhas muito bem. Bom, vamos começar falando da hora do banho? Pois é, porque esses dias eu tava fazendo uma pergunta muito importante, vou falar com a doutora aqui, muito importante, que praticamente eu nem consegui dormir pensando nisso. Eu tomo banho de costas pro chuveiro, doutora. Meu marido toma de frente. Aí eu fico com isso na cabeça. Como é que a gente toma banho de frente pro chuveiro ou de costas pro chuveiro? Brincadeira, gente. Porque é verdade, né? Cada um toma um banho de um jeito. E será que existe um jeito certo e um jeito errado? Ó, é o seguinte, isso não importa tanto, né? Na verdade. É brincadeira. O que que vai importar? É, o banho, ele tem que ser um banho curto, o que ninguém gosta, né? Certo. E um banho não tão quente. Porque esse banho quente, ele vai remover a nossa película protetora. Nossos olhos que nós temos da nossa pele. É o calor que tira isso, não é o sabonete, no caso? Ou os dois juntos? Olha, é o sabonete que vai remover e a água muito quente, ela também vai remover isso. São os dois fatores. Tá. E, ó, gente, caso alguém não saiba aí em casa, né? A pele é considerada o maior órgão do corpo humano, né? Considerando não, ela é, né? É, é o maior órgão. 15% do nosso peso é da pele. Do peso? Sim. A pele pesa tanto assim? Pois é. Pensa bem. Encontrei meu problema. Da cabeça aos pés. Encontrei meu problema. Tô gorda porque eu tenho muita pele. E é ela que vai fazer, então, a nossa proteção, né? Contra bactérias, vírus, fungos. Nós temos o... Ela é sensorial. É por ela que a gente tem as sensações de calor, do frio, né? De dor. Então, ela é uma parte muito importante pra gente, né? Pra todo mundo. E na hora do banho, a gente tem que cuidar bem dela, né? Sim. Porque, eu vou ser sincera, eu gosto de um banho bem quente. Não tem jeito. Aquele banho que chega a doer, sabe? De vez em quando. De vez em quando. Ah, de vez em quando, né? Porque aqui nem faz calor, a gente não toma tanto, né? Mas, então, o calor da água também é prejudicial. Sim. Se você tá junto comigo aí, presta atenção, ó. Ele vai te prejudicar muito. Principalmente isso nos idosos. E o rosto também. Também, porque a remoção da gordura, ela é do corpo todo. Desde o cabelo também. Até o cabelo a gente pode considerar. Então, vai ter um ressecamento extra da sua pele, de cabelo. Então, assim, é algo que tem que ter mudança mesmo. As pessoas têm que tomar... Mudança de hábito, né? Isso, têm que tomar consciência que não precisa mais ficar naquele banho tão grande, né? Até mesmo que, assim, há uma economia de água, né? Pelo amor, né? Já foi, né? E no bolso também. Exatamente. E agora, tem um jeito certo da gente tomar o banho? Eu preciso, por exemplo, passar sabonete em todas as partes? Por exemplo, no meu braço todos os dias? Na minha perna todos os dias? Ou eu devo evitar essas áreas que ressecam mais? Tá. As áreas mais secas são braços e pernas, tá? Pra você usar o sabonete, o que é o ideal? Um banho por dia, tá? Então, você vai usar o sabonete em toda a sua pele. Todo o corpício, tá? Passou disso, quero tomar dois, três banhos no verão. Água, somente água. Pra refrescar. Sim, pra refrescar. Água e depois se enxugar. Não tem necessidade de você usar o sabonete em todos os banhos. Ó, gente, então, isso é importante porque, às vezes, a gente sai do banho, né, sente, parece que até a pele repuxar, assim, não é, doutora? Acontece isso aqui que é muito quente, né, a nossa região, né, dois banhos por dia aí vão bem, né? Mas, então, tem que... A gente orienta no idoso, gente, não passar de um banho, não tem necessidade. A pele do idoso é muito seca, né? Já no recém-nascido, né, você pode dar um banhozinho a mais com água, a mais, porque eles transpiram bastante? Sim, pode dar o banhozinho com água, sim. Mas com o sabonete, não? Não, um também, todos nós. E tem gente que lava o cabelo também, né, duas vezes por dia, eu já vi isso, vai dormir com o cabelo molhado, fica com aquele cabelo úmido, aquela coisa, também não é legal, né? Não é legal, o cabelo, ele é legal, assim, você tá lavando dia sim, dia não. Então, sempre procurar lavar pelo período da manhã, tá? Porque você vai ter o dia todo pra secar esse cabelo, porque, na verdade, se você ficar com o cabelo úmido, né, é fonte de fungo, fica úmido, né? E quentinho, couro cabeludo... Perfeito, né? Sim, exato. Aí vai dar outros problemas que acarretam em caspa, queda, então sempre lavar no período da manhã. Perfeito. Então, daqui a pouco, a doutora vai mostrar pra gente aí se você tem que tomar banho com bucha, qual é o sabonete que a gente deve escolher. Se pode esfoliar a pele no banho aí, quantas vezes a gente quiser, né? Porque tem gente que passa esfoliante todo dia, né? E depois a gente vai ver se pode ou se não pode de tudo isso, tá? A produção da vitamina D também é pela pele? A produção não, talvez a captação? Sim, a pele tem essa função também, né? A gente até orienta, a pessoa que tem a deficiência de vitamina D, ela deve tomar um pouquinho de sol entre 10 horas da manhã e 4 da tarde. 10 minutos de sol, isso já vai repor a vitamina D que ela precisa. Tá. Doutora, tem algum horário pra gente tomar o banho? Tem um horário, assim, melhor de manhãzinha, melhor no fim da tarde ou isso não interfere em nada? Não. Por exemplo, acabei de dizer o que você falou, né? O sol já foi absorvido pela pele, tá? Se eu tomar banho na sequência, tem alguma coisa a ver? Não, não, não tem. O importante é mesmo o horário das 10 às 16 horas, que é o período de captação melhor pra ativar a vitamina D, tá? Muito bem, então solzinho. E ó, gente, nós fomos pras ruas saber por onde as pessoas começam a tomar banho. Pois é, e eu quero saber você aí de casa também. Vou mostrar o nosso WhatsApp, que já vai aparecer aqui embaixo. É a nossa comunicação direta. Participa do programa com a gente, tá? Se você tiver alguma dúvida em relação à hora do banho, pode mandar pra cá também, tá? E manda por onde você começa o banho. Vamos ver. O seio. Adoro o meu seio. Aí, a cabeça, eu não lavo todo dia, né? Um dia sim, um dia não. Mas aqui, essa parte, é abençoada. Pela cabeça. Ó, primeiramente, além do chuveiro, eu já coloco a mão, água, né? Depois, jogo, desce pela cabeça. Então, aí vai o corpo todo, né? Pelo pescoço. Porque, tipo assim, você chapa o cabelo, você não vai molhar o cabelo. Geralmente, se você ficar assim, vai cair restringo no cabelo. Então, geralmente, eu faço assim, ou então assim. Aí, depois, a gente vai pro resto do corpo. Aí, depois, você dá uma saída do chuveiro, porque geralmente é chuveiro ligado. Não pode, né? Mas eu deixo. Aí, a gente sai do chuveiro, aí você passa, depois você vem de novo e faz o mesmo movimento. É doido. Eu tenho que tomar banho toda hora. Eu tomo banho três vezes no dia. Até mais, se deixar. Eu vou falar sincero. Sou muito de banho, não. Mas, é, tem que tomar, né, filha? Porque se arca, a gente respira, né? Muito forte, né? Principalmente fazendo calor, né? Tem que tomar banho duas, três vezes por dia. Depende, né? Fica nessa faixa. De duas, três vezes, se estiver fazendo frio, uma vez, né? Mas, se calor, a média é três vezes por dia. Não, eu gosto de tomar banho todo dia. Todo dia. Se não for de manhã, praticamente, quando eu acordo, depois que eu levo a comida no colégio, é meio-dia e de noite sempre umas 10, 11 horas. Porque no calor é melhor, né? Porque lá onde eu moro é a quente e a fria. Então, nós temos dois banheiros. Então, aí nós tomamos banho no calor, no banheiro que não tem chuveiro. Tem a mangueira. Ai, é delícia, menina. Agora, quando está frio, né, tem que tomar banho quente, né? Mas nem morta que eu tomo banho frio. Imagina só com a mangueira e de jeito nenhum. Você fica assim, né? Não é assim? Você vai entrar na água fria? Não dá, não dá, não. Pior que é, né? Essa mocinha está aqui, ela vai ensinar a gente hoje a deixar as toalhas com uma carinha de nova. Cuidar melhor das nossas toalhas. Eu falei para o Marcelo Casagrande no jornal que eu já te dei 50 reais. Para você falar hoje que não precisa passar toalha. Que é mentira esse negócio, tem que passar toalha. Brincadeira, gente. Ó, a primeira coisa que eu quero te perguntar, Emília, é o seguinte. Por que que às vezes a toalha não enxuga direito, né? Falam que se colocar muito condicionador, é, condicionador não, é amaciante na hora de lavar, ela não fica tão gostosinha. Ela fica muito macia, ela não enxuga. Correto. É verdade isso? Isso, é verdade. Porque em excesso nada é bom, né? A toalha quando é nova, ela vem, né, quimicamente tratada, porque ela vem engomada, com produtos amaciantes, para ela ficar com aquela textura macia, que você vai comprar e você fala, nossa, que delícia, né? Sim. Depois lava. Então, sugiro que lave, põe para lavar, nunca usar sem lavar, né? Põe na máquina, põe para lavar, vou dar as medidas corretas do amaciante, nada em excesso, é o tanto exato, né? O sabãozinho, vou dar as diquinhas certinhas para que ela fique macia. Você costuma seguir aquela marcação da máquina de lavar ali? Da máquina? O nível de água para o nível de sabão e de condicionador? Sim, tanto da máquina como também aqui da embalagem. Condicionador amaciante. Oh, meu Deus. Que eu trouxe a embalagem do amaciante e depois eu vou explicar, que aqui explica tudo certinho, não precisa mudar as regras. Quanto mais sabão em pó, mais limpas as toalhas ficam? Não, não. Isso é mito. Viu, dona Maria? Isso é mito. Não precisa ficar gastando sabão em pó, então, à toa. Não. Põe também na mesma quantidade. Na mesma quantidade, isso. Gente, ao colocar uma toalha seca sobre roupa molhada, você já fez isso na secadora, acelera o processo de lavagem. Será que é isso mesmo? De secagem, desculpa. Colocar a toalha em cima, ó lá, tá vendo no varal lá? Sim. Jogar a toalha em cima das roupas molhadas. Uma toalha seca em cima da roupa molhada. Você já fez isso? Não, nunca fiz. Vou fazer. Agora eu quero testar pra saber se isso é verdade. Eu faço isso quando eu vou, por exemplo, lavo tênis. Aí pra centrifugar o tênis, eu envolvo o tênis com uma toalha velhinha. Sim, sim. Aí ela chupa água. Sim, você pode até colocar dentro de uma fronha de travesseiro. Também, boa. Isso, entendeu? Existem saquinhos que eu já falei, né? Um zíper que você pode colocar, põe o tênis dentro da máquina individual, né? Um pé em cada saquinho, coloca na máquina, não vai estragar o tênis. Entendeu? Pode colocar. Pode colocar. Ok, vamos lá, para a próxima. Vocês mitam verdade, né? Deixar as toalhas de molho é eficaz para tirar manchas? Sim. Molho com o que, né? Sim, dependendo da mancha, né? Como eu sempre falo, verifica a mancha, procura tirar a mancha antes de colocar na máquina. Com a roupa seca ainda. Com a roupa seca. Tá. Tá, tem manchas que são mais difíceis de sair. Por mais que a gente tente, com todas as técnicas que a gente tem, às vezes tem mancha que não sai. Mas é importante você deixar, claro, não vai deixar a toalha de um dia para o outro na máquina. Você não vai esquecer. Aí vai ficar com o odor, vai ficar com o cheiro ruim. Sim, sim. Tá, mas deixa o processo da máquina, deixa a máquina trabalhar. Esse molho que você está falando é o molho da própria máquina. É o molho da própria máquina. Não precisa colocar de molho num balde, primeiro para depois, para a máquina. Não, não, não. Não tem nada disso. Já foi esse tempo, né? Já foi. Já foi o tempo de complicar. Vamos simplificar. Usar roupa lavadinha, a toalha lavadinha, cheirosinha e higienizada. Muito bem. Ó, agora que vem o negócio. Será que se eu passar as toalhas de banho ajuda a combater os fungos e as bactérias? Será que o ferro mata o fungo e a bactéria com o calor dele? Você sabe disso, menina? Com certeza. Mata? Então eu vou ter que passar? Sim. Meu Deus. Sim. Porque o banheiro é um local úmido, não é, doutora? Precisa sempre estar... E as toalhas ficam ali no banheiro. É. Verdade. Verdade, menina. A gente lava e deixa a toalha lá, úmida. O nosso corpo é cheio. Como a doutora falou, você tomou banho, você se enxugou, você jamais pode dividir sua toalha de banho com outra pessoa. De rosto seria ideal você tirar todo dia para lavar pelo menos a toalha de rosto. Sim, com certeza. Porque você enxuga a mão, teu marido enxuga a mão, você entendeu? Então tem que ter higiene. Cada dois dias lavar a toalha de banho. As sujeirinhas ficam lá. Ficam lá, as bactérias, os fundos, porque o banheiro é um local úmido, né? Então aí eu vou começar desde o processo da lavagem ao enxágue até chegar ao passar. Muito bem. Daqui a pouco a gente faz isso, combinado? Combinado. Porque eu sei que agora você ficou aí cheia de dúvida na cabeça, né? Eu também quero ver como é que faz esse negócio. Porque quando eu vou buscar as minhas roupas lá com ela, perfuma a casa toda, gente. Sem brincadeira. A casa toda fica perfumada de tão gostosa que a roupa fica. Que bom. É bom demais. E ó, no próximo bloco também tem o nosso quadro Evolução das Coisas. Você vai ver o óculos, o tanto que o óculos evoluiu, gente. E algumas surpresinhas também, viu? Que eu vou te contar daqui a pouco. Meio dia e meia, já volto já. Já tô de volta, meio dia e trinta e dois. E como você sabe, né? O SBT e você mudou de horário. Agora nós entramos um pouquinho mais cedo, ao meio dia e quinze. E na sequência do nosso programa tem o SBT Sport. Olha, você não pode perder de jeito nenhum. Porque ali você fica por dentro de todas as novidades. E você aí de casa já sabe, ó. O SBT Sport começa a uma e quinze da tarde. Você fica por dentro de tudo isso que o Mário falou e muito mais, tá bom? Agora é o seguinte, se eu aparecesse com esse óculos aqui no programa. Que tal? Você diria que ele é de que data? Fica a pergunta. Deixa pro Juliano Nonato responder pra gente. Tudo bom, Juliano? Bem-vindo, viu? Muito obrigada por ter vindo. Olha que show, gente. O Juliano trouxe algumas peças pra mostrar pra gente. Nosso quadro Evolução das Coisas. Mas antes eu quero mostrar pra você o primeiro modelinho do óculos, olha. Que se tem notícia, né? Ele foi produzido, gente, no século XVIII. Mas já era utilizado muitos anos antes de Cristo. Nesse período, quem usava óculos era uma pessoa que fazia parte da elite. Então, quer dizer, tinha isso, né, Juliano? Tinha. Só usava óculos quem era rico. É isso mesmo, né? Exatamente. Olha só como as coisas vão mudando, né? Que bom, que bom. Os primeiros óculos produzidos no mundo, gente, eles não possuíam grau nas lentes, tá? Eles eram feitas, as lentes eram feitas de cristais de rocha. Em 1270, na Alemanha, foi criado o primeiro par, unido por rebites e feito de aros de ferro. Olha só, mas não tinha haste, não. Era esse que a gente vê nos filmes, né, Juliano? A gente vê... Tira, coloca, né? Tira, coloca, né? Fica dando aquela seguradinha aqui do ladinho, né? E ó, muitos séculos mais tarde, né, depois de muitas pesquisas, se chegou ao desenvolvimento dos acessórios mais leves, mais seguros, mais confortáveis, né? Esse modelo aí que você tá vendo, ó, ele só era ajustado pelo nariz. Você vê? Só pelo nariz. Esse aí, ó. Esse aí, ele era só ajustado pelo nariz. Ele não tinha hastes. Pois é. E depois vieram os Lorsons, que chamaram a atenção, porque daí sim, eles já chegavam com a haste na lateral, né? Finalmente lembraram, né, que o ser humano tem orelha e que podia funcionar pra segurar o óculos ali, né? Mas foi, ó, só lá na frente, viu? Só no século XVII que as artes surgiram. Agora sim, é esse daí, ó. E eles passaram a ser apoiados nas orelhas. E desde então, é um mercado que não para de crescer, né, Juliano? Sim, o mercado mundial é enorme, tem feiras mundiais, todo ano tem lançamento. E a evolução, ela é também de, não é só da lente, né, mas também do material. Sim, o mundo, cores, composição de materiais, junção de materiais. Acompanhando a moda, é uma loucura, né? A criatividade da indústria ótica é espetacular. Me apaixona desde quando eu era moleque. Quanto tempo você trabalha com óculos? Desde quando me conheço. Eu tinha 26 anos de profissão, 50 anos de empresa ano que vem. Meu pai começou a empresa, 60 de profissão ele tem, 74 de vida. Entende ou não entende, ó, gente? Tá na raiz da família. Entende, entende. Qual que é o mais antigo que você tem aqui, que você acha, né? Porque é difícil saber a data exata, né? Esse é um pequeno museu que a gente tem na empresa hoje, né? São peças que realmente são peças da coleção da empresa, no início da empresa. Aqui a gente tem coleções com certeza da década de 60. Deixa eu ver esses dois aqui? É, 60, 70. Posso pôr um? Pode, pode. Deixa eu pegar esse aqui, então, pra colocar. Ele é material, vê cor. É. Esse é um óculos, na verdade... Ele era de grau ou será? Então, essa peça era um óculos de grau. Ela tá até sem lente solar. Ela é bem usada. Pode experimentar, fica tranquilo. Aqui tá meio durinho. Não, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Esse era um óculos de grau, que existia a versão dos tamanhos maiores. Anos 60. Anos 60. Que máximo, né? Totalmente, anos 60. Gente, muito legal. Isso que eu falei que era a surpresinha que a gente tinha de falar. Quando a gente começou a conversar com o Juliano, a gente percebeu o seguinte, que a moda realmente ela é cíclica. Sim, se você olhar o estilo do que a gente tem pra cá, em termos de coleção, e visualizar essa mesma linha do que acabou de chegar, ela volta, com certeza. Ó, esse aqui, por exemplo, vou colocar o rosinha. Dá uma olhada. Tamanho do óculos, né? Isso é um Ray-Ban. Tá brincando? É um Ray-Ban? É um Ray-Ban. Apesar de não ser da... Era da época da Bauchilombi ainda, quando eu era dona da marca, antes de passar pro grupo do Xótica. Mas esse solar é um óculos da Ray-Ban. Puxa vida, né? Hoje, se você olhar determinados modelos da linha da Ray-Ban, voltam a essa tendência de tamanho. É o que eu falei, que eu cansei de falar. Minha vó tinha, minha mãe tinha. Minha mãe tinha muitos desses daqui. E eram grandões desse jeito aí. Esse que eu comecei o programa, foi esse, né? Qual que foi? Esse, esse lá. A cor é bem bacana, até acabou, coincidentemente, combinando com... Com a roupa! Com a roupa! Aqui! Porque o óculos não é só um acessório, não é um uso só pra correção visual, mas ele é um acessório incrível. Em termos de cor, você pode compor cores nos óculos. Exato. Da mesma maneira que a gente utiliza um sapato, um cinto, uma mulher utiliza uma bolsa, você pode compor com a posição dos óculos. Com certeza, né? É uma joia, muitas vezes. Esse daqui eu achei bem, realmente, um carinha de antigo também. Esse é um Dior. Esse é ano 70 totalmente. Olha, gente! Se você olhar de perto a peça, você vai ver uns desenhos nela, em termos de composição, não é simplesmente uma corrisa. Deixa eu pôr aqui na mesa, porque a minha roupa tá atrapalhando. Aqui você consegue ver melhor, ó. Esse é um Dior, aqui também é um Dior. São duas coleções. E hoje é uma marca que é totalmente ativa, luxo, continua ainda sendo uma das principais marcas de mercado. Na época, vai, nos anos 60, acho que com certeza, né? Mas quem tinha um Dior também... Era a mesma categoria. Mesma categoria de público. Pra quem gostava de uma coleção diferenciada, um produto de nível A, a durabilidade de uma peça dessa, a gente olha um produto desse que tem 30, 40 anos, que ele tá literalmente guardado inteiro. Inteiro. E o que você acha que mudou de lá pra cá, Juliano, em termos tanto da lente quanto de material? Porque esse aqui, por exemplo, olha, ele é super levinho. Super levinho. Né? Ele é bem atual. Antigamente a gente teve uma... A evolução foi enorme, tanto no que se refere aos materiais das armações, por exemplo, o uso do metal. Hoje se usa demais o titânio pra deixar o material leve e resistente. No que se refere à lente, ela passou pra materiais acrílicos, deixou de ser aquele peso do cristal que a gente viu no começo da reportagem. Passou a ser lentes mais transparentes, como uma lente anti-reflexo, que nem essa. Você tem a visualização dos olhos e consegue nitidamente enxergar, né? E eu lembro que bem, bem, vai, quando eu era criança, era... Tinha gente que tinha vergonha, né, de usar óculos, né? Sim, com a pequena impressão de um óculos grosso. Hoje você consegue, com uma dioptria similar, fazer lentes 30, 40% mais finas do que antigamente. E muito mais leves, que não quebram, então não tem um risco com relação a isso, até em criança, né? Agora, é, principalmente. Agora, esses daqui, que são os mais antigos que você tem, eu tô vendo que eles são antigos, mas eles estão em perfeita condição. Claro que vocês tomaram todo esse cuidado de armazenar por conta do museu. Mas, eu não vejo aqui uma grande diferença de materiais. Não. É, na composição, o que é que, ou não mudou, mudou mais só a forma do óculos? É, alguns materiais prevaleceram, como o optil, que é o material da safra, que ainda é usado em materiais como esse. Se você pegar uma peça dessa, que é uma peça nova, né, uma peça da Fendi, ela tem um material em acetato, ela tem um material em optil, que são materiais diferenciados. Certo. Você consegue, num material metálico dessa base, fazer uma haste mais fina, pra deixar o material melhor. Então, ele tem, aí você consegue compor cores melhor também. E você acha que vai evoluir mais do que isso? É, isso não tem limite, sinceramente falando, a moda, ela é incrível. A gente não trouxe tudo, não deu pra trazer tudo, mas ainda tem peças de alta tecnologia, que não possuem nenhum parafuso. Tá brincando. Extremamente leves, é. Aqui eu trouxe um pouco de um conceito de moda, né, mais estética do que tá usando atualmente. Mas tem tecnologias de armação que são incríveis. E que beleza, né, porque agora, além de você não precisar ter vergonha, né, de usar o óculos, que isso é coisa do passado, passado bem distante. Você ainda pode, como você falou, ter um acessório de moda e muitas vezes uma joia dentro de casa. Eu queria fazer uma comparação. Você que entende melhor que eu, pega um dessa coleção nova que eu já vou colocar e um da antiga que você acha que eles são similares, assim, pra gente ver. Vamos pegar aqui dois mundos que a gente tem, por exemplo, se você pegar isto aqui, que é um outro modelo. Com esse? É, esses são, esse é antigo. O quê? Esse é antigo? Esse é antigo. Tá vendo? Esse óculos tem, por base, 30 anos. Esse é um óculos de 30 anos. E esse é um óculos atual. Gente, 30 anos tem esse óculos. No mínimo. Olha isso. E olha que lindo. Eu acho. A composição de couro, encaixe, desenho. É muito charmoso, gente. É o marrom, o uso do marrom. E se você olhar essa peça... É isso. Ó, meu produtor falou uma coisa muito, muito importante agora aqui no meu ouvidinho. Não jogue o seu óculos velho fora, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. E esse é novo. Esse é novo. Atualíssimo na Fender. Acabou de chegar. Olha aqui, gente, o que eu tô falando. Um óculos de 30 anos e um óculos de hoje. Você vê? Máximo. Vamos por esse daqui. Esse é um exemplo. O que mais a gente tem aqui? Aqui a mesma coisa. Super charmoso. Lindíssimo. Se ofende. Lindíssimo. Esse também. Esse também. Esse é um óculos atualíssimo. Acabou de chegar. Um coleção da Celine. Ó. E a gente tem aqui, ó. Esse aqui que é parecido. Dois parecidos, ó. A cor muda, mas em termos de estilo, tamanho. Sim, é tamanho. São próximos. São próximos. Então, tem um WhatsApp, é isso, produção? Pode colocar no ar. Vamos ver quem que vai conversar com a gente aí. É a Ana Carla, de Guararapes. Oi, Ana. Um beijinho pra você. Um beijo pra Guararapes também. Linda. Óculos maravilhosos. Amei. Audiência total aqui. Muito bem. Valeu, Ana. Valeu, Guararapes. Um beijo grande pra todos aí da cidade. Viu? São lindos mesmo, né? São lindíssimos. Então, quer dizer que agora existe óculos sem parafuso. Meu Deus do céu, eu não consigo imaginar um negócio desse. É por encaixe. O metal é traçado, a base lateral, então ele não precisa de parafuso. Tá, ele é todo... É alta tecnologia. Puxa vida. Então, muitas coisas que a gente fala aqui no programa, principalmente quando a gente fala de moda, vão e voltam, né? Não tem jeito. Semana passada a gente fez mesmo uma matéria sobre as roupas, né? Quem tinha roupa no guarda-roupa há mais de 10 anos, a mesma peça. E a peça tá atual hoje. Agora, quem tem um óculos desse daqui? Todo mundo tá puçando lá nas gavetas agora, né? Da avó, principalmente. Todo mundo. A avó? Foi tanto da avó. Ovó, pega o óculos da pra neta aí que tá na moda. E tiver algum risquinho, tiver alguma coisa... Esse óculos, ele pode ser... Polido? É, polido ou... Dependendo do material, ele pode ser recuperado, sim. Tá, é possível. Normalmente ele acaba ressecando, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes ele tem um aspecto de que ele tá lindo, bonito. Mas ele tá todo ressecado, infelizmente. Dependendo do material. Tá, na hora que você mexe, você sente, né? É, você sente o material. Mas é possível, dependendo da linha, fazer um polimento, dar um acabamento, limpar a peça pra que ela fique usável. Olha esse aqui. Esse aqui eu já pôs? Eu vou pôr de novo. Não, então, esse é muito bacana, porque esse remete a um produto que já tinha 30 anos e a marca prevalece. Eu trouxe um novo dele, com estilo completamente diferente no cara. Se eu fosse numa festa... Ousável tanto quanto. E se eu fosse numa festa assim, vocês iam falar que esse óculos tem 30 anos? Ah, 30 anos pra mais? 30, 30 anos. Não ia, né? Não ia. Você ia falar, nossa, olha a mira. Já era... Se você olhar, é uma peça ousada. Há 30 anos atrás, ela continuava a ousar. Qualquer um parecido aí. Isso é a mesma marca. Isso é um salon hall. É. É a mesma marca. Ah, não. Gente. Olha aqui. O formato de coração. Ai, que peça feira apaixonada. Ele faz muito sucesso. Que lindo. Olha aqui. Diferente. Tão ousado quanto era nos anos 70. Muito legal. Não é? Olha, gente. Então vocês viram aqui, né? Que o óculos realmente evoluiu. Mas ao mesmo tempo, em questão de moda, né? A tecnologia evoluiu, mas em questão de moda, ela também voltou. Porque agora o retrô tá em alta aí. Então a dica é essa, ó. Se você tem um bom óculos aí na sua casa, né? Que nos anos 60, 70 foi a modinha. Você pagou caro, você ganhou, alguma coisa assim. Com certeza guarda ele. Vai, tenta polir, tenta fazer alguma coisinha pra você resgatar. Porque vale a pena, né? Juliano, quero te agradecer. Eu que agradeço. Obrigada. Muito legal, óbvio, pra gente ficar por dentro aí dessa evolução tão bacana, né? A gente tá falando dos óculos de sol, mas tem gente que precisa do óculos de grau, né? Desde sempre, né? E usar em todos os momentos. Tem que ser uma coisa confortável mesmo, não tem jeito. Obrigada. É agradável. Um beijo. Fica aqui com a gente pra gente saber se... Você usa bucha pra tomar banho? Ah, uso. Usa? Ih, vamos ver se tá certo, se tá errado. Daqui a pouco. Eu banho às vezes quente. É dos meus, então? Um banho. Ah, tá vendo? Só o SBT e você volta já, já. Não sai daí, não. Já voltei com o SBT e você e olha só, eu estou toda, toda, toda primavera, verão. Pois é, né? Porque a coleção já tá na loja, gente. Eu fui lá correndo e peguei pra te mostrar. Esse look aqui, olha, é da Sônia Coiado. Você pensa que é um vestidinho, né? Mas ele não é não. Ele é um macaquinho. Olha que legal, que confortável, né? Muito gostoso. A estampa também é muito legal. Eu quero que você conheça a loja, porque tem looks pra todos os gostos, tá? Acessa o Instagram da loja, bonitinho. Já tá aqui embaixo, ó. É o arroba Sônia Coiado Oficial. Sônia com dois N's e você vai ficar por dentro dos looks. Ou então você vai lá no meu Instagram também, arroba Mirafelizola, que tá tudo lá bonitinho, tá? A coleção tá maravilhosa. Eu vou te mostrar a semana toda aqui no SBT e você, tá bom? E olha, mais dica, hein? Comprando o título de capitalização, saúde capa e filantropia premiável e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital do Amor, que fica em Barretos. Vamos conferir os prêmios da semana? No Supergiro, são 20 prêmios de R$ 2.000. No primeiro, no segundo e no terceiro sorteio, tem R$ 10.000 em cada um deles. E no quarto prêmio, tem R$ 700.000 pra você. Quase um milhão! Então atenção, hein? Quem mora em São José do Rio Preto e região, aproveite, compre seu título, preencha corretamente todos os campos. E depois você acompanha o sorteio dia 11 de agosto aqui no SBT. O regulamento geral fica em saúdecapregião.com.br ou você pode ligar no 1732129034 e boa sorte pra você, tá bom? Vou te contar uma coisa. A gente tava produzindo o programa aqui e aí eu falei que eu não tomo banho com bucha, porque eu não gosto de bucha. Fica lá minha bucha, mas eu não... Às vezes no pé, assim e tal. Aí me chamaram de porcalhona. Olha lá, a Miriam não tomou banho direito, a Miriam é porcalhona, ela não usa bucha, não sei o que dizer. Aí eu fiquei encanada, eu falei, mas a gente não gosta de usar bucha, a hora que eu passo dói e não sei o que tal. Agora está na mão da doutora Manuela pra falar se a gente usa a danada da bucha ou não. Ó, o correto é não usar, gente, a bucha, tá? Claro que tem as exceções, assim, quando tem os trabalhadores de campo, né? Aí sim, né? Tem que tirar aquele... É, e ainda a gente pede, mesmo os trabalhadores de campo, a gente pede pra que se use, assim, não todo dia, porque senão ele vai remover a proteção da pele. Mecânico, né? E se suja. Então não dá pra você também levar a ferro e fogo todas as pessoas, né? Mas o ideal, assim, sempre... É não usar? Não, tem um sabonetinho, água e só. Olha só. É que antigamente, Miriam, as pessoas, elas eram do campo, né? Sim, sim, sim. Os filhos, sei lá, 15 filhos, eles trabalhavam no campo, então, aí sim, hoje não... O sujeiro era maior, né? É, hoje a gente vive no mundo moderno, todo mundo trabalha no ar-condicionado, nós mesmos estamos com o ar-condicionado, então a vida mudou. Sim. E você também tem que mudar esses costumes também. É, é o que eu faço, eu deixo a minha buchinha lá, né? Daí quando quiser, tá me esfregadendo, pede, esfrega, um dia que usou muita sandália, tal, não sei o que, tal, mas senão, ó, mãozinha. E eu estou certa, não sou porcalhona. Haha! Muito bem. Ó, essa aqui eu achei muito bonitinha, que é pras crianças, né? É uma buchinha que você enfia a mão aqui, ó, pra lavar a criançada. E ela é tipo uma toalhinha, né? Ela é bem gostosinha. Sim. Essa pode? Ó, pode sim, porque é uma coisa assim, só pra remover mesmo. Isso. Brincou muito no parquinho. Ó, que graça. Não, ela não é abrasiva. Não, é maciazinha. Como uma bucha dessa daqui, que ela já é mais abrasiva. Apesar de o pessoal falar assim, ah, é a bucha caseira, é a bucha... Bucha vegetal, né? Exato. Mas essa daí, na criança, vai remover sim a proteção da pele. Essa aqui. Não, essa aqui é boa pra criança. Essa aqui é boa pra criança. Essa vai remover. Exatamente. Então essa... A bucha vegetal não é, gente, legal pra estar usando com frequência, né? Aquelas pessoas mais idosas que têm o costume de, não, eu gosto, eu quero, então que se faça uma vez por semana. Olha aí, uma vez por semana. Sim. Tá vendo, gente? Mira, feliz, olha a cultura, é a cultura. Agora tá. Agora quem lá em casa vai falar, ah, doutora, mas não consigo tomar meu banho sem minha bucha, eu vou me sentir sujo, eu tô acostumado. Ó lá, a Emília já tá fazendo com a cabeça que ela também vai pensar assim, numa vez por semana. Liberado, liberado. É a mesma coisa, não pode comer açúcar só no fim de semana. Ó, agora tem essas daqui que são choc, choc, né? Tem essas daqui, tem essa que é bem abrasiva e tem essa que não é nada. Se eu tiver que escolher uma dessas daqui, vai, a menos pior. Então essa daqui é de criança que é só mesmo pra remover a mesma sujidade bem leve. Tá, tá. Perfeito, ó. Tem WhatsApp? Então pode pôr, vamos ver. Alex Tavares de Valparaíso, Alex, um beijão pra você. Neste frio, então, o que tem de gente tomando banho só de sábado? Ah, é verdade, Alex, é isso aí, ó. E olha lá, viu, sábado se esquentar ainda, com o bucho, sem bucho, o povo não tá tomando banho, não. Enfim, quanto mais lavar as costas, né? Tem gente que não lava as costas e a única maneira é com isso daqui, doutora, como é que a gente lava nossas costas? Precisa lavar, né? Mira, isso é abrasivo. Ah, então, mas, né? Vamos lavar, então, com isso uma vez por semana, então? É? Liberado uma vez por semana, não mais do que isso. E daí, se outro dia você não precisa lavar as costas? Não, você vai colocar o sabonetinho na mão e... Vai até onde você consegue. É, até onde você consegue. Ah, dá pra ir, né, ó, gente? Pode pedir ajuda também. É, aí é mais gostoso, né? Vamos lá, ok. Você já tá frustrado aí que você não vai usar a sua bucha, né? Joga fora essa bucha velha aí. Fora que fica a bucha lá no banheiro o ano. Então... Vamos falar disso. A bucha fica no banheiro e o banheiro é úmido. Então, dá fungo. Outra coisa que jamais pode ocorrer é as pessoas dividirem a mesma bucha, né? Depende, se a bucha for um boleto, pode dividir. Então, essa bucha, assim, liberada uma vez por semana, ela tem que ser trocada a cada três meses, tá? E secada fora do banheiro. A hora que você sair do banheiro, você vai levar a sua toalha e também a sua bucha. A mesma coisa que a Emília falou, né? Exatamente, porque vai dar fungo, gente. Vai juntar fungo. É um ambiente contaminado. Pelo amor de Deus. Aí, ok. Então, já tá resolvida a buchinha. Então, vamos escolher de sabonete bem gostoso, né? Existem os sabonetes que já são abrasivos, né, doutora? Esse daqui, por exemplo, ó, que já vem com umas sementinhas, tá vendo? Tem esse, né? Então, é o famoso sabonete esfoliante. O que a gente pede? Eu posso usar? O sabonete esfoliante, você tem que ter indicação de um profissional pra estar usando, né? De um médico especialista. Então, você vai usar esse sabonete, no máximo, umas duas vezes por semana. Aquele paciente que tem uma acne, existe hoje sabonetes esfoliantes específicos pra acne. Certo. Pessoas que têm uma aspereza maior na pele, que tem a chamada hiperceratose pilar. Então, tudo isso com indicação médica hoje. Não é pra todo mundo estar esfoliando o corpo, a sabonete toda. Tem até os cremes, né? Que também esfoliantes, né? Que o pessoal passa antes do banho e depois... O ideal é o sabonete glicerinado, tá? Esse daqui, ó. Isso, esse daqui. Um sabonete que tem um pH próximo da pele, que é um pH de 5. Eles são um pouquinho mais caros e eles duram um pouquinho menos, né, doutora? Mas isso faz toda a diferença. Faz, faz toda a diferença. Se você não tiver uma pele tão hidratada, você vai gastar muito até com hidratante, né? Sim, verdade. Então, você usando um sabonete ideal, neutro, glicerinado, com pH de 5, né? Isso daí vai ser bom pra sua pele, pra você e pro seu bolso. E aquelas propagandas que a gente vê? Duas coisas. Aqueles sabonetes que já hidratam a pele, né? Tem a propaganda. E aqueles sabonetes que matam 99,9% das bactérias. Então... Já ouvi falar que também não é bom. Esse sabonete, né, que eles são 99% de mata-bactérias. Na verdade, o que acontece? Eu indico muito pras, assim, crianças que têm uma patologia, que tá com uma doença naquele momento na pele. Só usar pra curar e tchau. Porque é o seguinte, nós temos na nossa pele bactérias, fungos, mas tudo numa medida adequada, ideal. Então, você também remover tudo isso, isso vai te causar problema. Outra coisa que é interessante a gente colocar é assim, os sabonetes muito cheirosos, né? Eles têm muito ácido, muita coisa dentro da fórmula que pode causar o ressecamento. Então, os sabonetes muito cheirosos também, gente, não são os ideais. Oh, meu Deus! Tá ficando tão difícil esse banho. Brincadeira. E é o que hidrata, que fala que hidrata o sabonete que dá bem hidratante, né? Não, isso ajuda. Isso é legal, isso é bacana, isso ajuda sim. Pode usar, então? Pode usar, sim. Com certeza, isso vai te ajudar. Muito bem. Eles também vão embora rapidinho. E o sabonete líquido? Quando que eu uso ele? Olha, é da preferência da pessoa. Não importa. É a gente tentar, assim, realmente escolher um sabonete líquido com pH 5, sem tanto cheiro, um pH mais, né, próximo da pele. E aí é da preferência da pessoa mesmo, tá? Então não tem diferença usar o de barra e usar o líquido. É, é assim, vai da preferência. Claro que o sabonete líquido, tá? Pra pele, ele hidrata mais do que um sabonete em barra. Tem isso sim, tá? Então o frio, talvez, dá uma mudadinha, depois volta. É interessante. Tá, perfeito. Aí você saiu do banho, né? Você tem que hidratar a pele. A gente não vai nem entrar a fundo, né? Na parte de hidratação, porque daí já é uma outra pauta. Mas aqui, a gente tem um creme e tem aqui o óleo. Qual dos dois é mais indicado, doutora? Ó, o óleo, gente, ele vai manter a umidade da pele, tá? Então a sua pele tá hidratada, você vai passar o óleo, ele vai manter. Ele não devolve água pra sua pele. Então essa é a diferença. Certo. Agora aquela pessoa que gosta, eu adoro passar o óleo durante o banho. Então o que que é o ideal? Você vai passar o óleo, lavar, retirar esse óleo do corpo, enxugar e depois então usar o hidratante. Exatamente. Muito bem. Tem pergunta dos nossos telespectadores. Vamos ver agora quem que participa com a gente aí. Bruno Alexandre de Guararapes. Olha, Guararapes tá que tá hoje, hein? Vamos lá. Boa tarde. O sabonete que toma banho pode ser o mesmo pra lavar o rosto em tratamento de acne? Obrigada, Bruno, pela sua pergunta. Então, não. O tratamento de acne, ele é um tratamento muito específico, né? E geralmente, assim, um sabonete, no caso, glicerinado, um sabonete hidratante, para o rosto, ele vai piorar, assim, a sua acne. Então, o ideal é você consultar o médico especialista, e esse especialista vai te dar um sabonete específico para a sua face. Daí ele usa só aquele só no rosto e o outro para o corpo. Exatamente. Tá, perfeito. Quem tem a pele oleosa no corpo, doutora? Mesmo no frio, porque tem os dois extremos, né? Aquela pessoa que é muito ressecada, que chega a coçar o corpo e se machucar, e aquela pessoa que tem muita oleosidade na pele. Espinhas nas costas, vira e mexe tem pelo encravado, ou seja, uma pele mais oleosa. Ela tem que fazer uma diferença do sabonete bar ou o glicerinado serve para os dois? Ó, por exemplo, você procede pelo encravado, aí entra o sabonete esfoliante, tá? Acne nas costas, ele vai ter que usar, então, o sabonete de acne específico para acne na face e nas costas, e o restante do corpo é o sabonete glicerinado. Pronto. É um trabalho, mas vale a pena. Vale, vale a pena. Vamos tomar banho direitinho, né, gente? Muito bom. Então, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, porque eu vou mostrar daqui a pouco também as toalhas de banho, como é que a gente faz para deixá-las bonitinhas, cuidadinhas, com cara de nova. Combinado? Então, você não sai daí não, que as dicas são boas, viu? Já estou de volta com o SBT e você, e você pode comprar o título de capitalização SPCAP Filantropia Premiável, ceder o direito de resgate e ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Olha só os prêmios da semana, gente. No Super Giro, 20 prêmios de 2 mil reais. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, 10 mil em cada um deles. E no quarto prêmio, você tem 700 mil reais. Então, presta atenção, hein, quem mora em Araçatuba, Presidente Prudente, toda essa região gostosa, tem que aproveitar, comprar o seu título, preencher corretamente todos os campos. Depois, você acompanha o sorteio dia 11 de agosto aqui no SBT. O regulamento geral fica em spcapprudente.com.br ou você pode ligar no 1839030822 para mais informações, tá bom? Bom, agora que a gente já aprendeu a tomar banho, né, doutora? Né, Jean? Vai ter que dar adeus para a sua bucha, hein? Pois é. Não vai ter jeito. Vamos conversar ali com a Emília a respeito das dicas muito bacanas para a gente cuidar das toalhas. Porque não tem coisa mais gostosa, né, gente, do que sair do banho e pegar uma toalha que te abraça, né? Uma toalha gostosa, cheirosinha, mas que ao mesmo tempo te enxuga, né, que você gosta. E às vezes as mais velhinhas são as mais gostosas. Exatamente. Não é verdade? Por isso que aqui é tudo velhinha, pode ver, né, Mira? Ah, eu gosto. Não comprei toalha nova para trazer, não, viu? É isso, mas é isso que a gente está falando. São das toalhas que a gente tem em casa mesmo, que a gente está falando. É isso aí. Porque comprar toalha nova, aí fácil, né? O nível difícil é manter. Isso. Vamos começar para a lavagem? Vamos, vamos. Tá. Bom, é, então, tem o sabão em pó, que é aquele pozinho que ele é um pouco mais difícil para ser diluído, né? E o sabão líquido. Para, eu aconselho, para lavar a toalha, é melhor o sabão líquido porque ele dilui mais rápido, não fica, não gruda nas fibras, então a hora que você for passar, usar a sua toalhinha, ela vai estar macia, pode ficar tranquila. Eu vou diluir para vocês terem uma ideia, tá? Esse é o líquido. Olha como é rapidinho, né, Mira? Ah, eu uso líquido em casa. Virou um suquinho. Agora, olha o em pó. Como demora. Está até duro de mexer. Ó, ele demora muito. Então, às vezes, esse pozinho, se você não deixar, não ligar a máquina um pouquinho antes, deixar ele dissolver, ele vai grudar nas fibras da toalha. Sim, rosa, para cair uma pelotinha, uma bolinha, né? Isso, onde vai acabar ressecando as fibras da toalha e deixando ela endurecida. Você faz isso só para a toalha, Emília, ou tem mais alguma peça de roupa que você indica o sabão líquido? Por isso, o sabão líquido, Mira, ele seria excelente se você pudesse usar em todas as roupas, né? Porque, por esse detalhe, por ele proteger a fibra do tecido. Perfeito. Mas eu procuro usar, assim, em roupas, assim, mais delicadas, toalhas de banho, né? Roupa preta, talvez, para não ficar... Lã. Para não ficar roupa preta? Roupas pretas, as roupas escuras, muito importante, porque senão fica aquele pozinho, né? Muito bom. Quando ela seca. Então, a lavagem já está o quê? Melhor usar o sabão líquido. Isso, quem tiver dúvida, tá? Isso. Então, tá. Já lavamos a roupa. E o tanto que você põe na máquina é o tanto que está lá. Isso, isso. Não tem segredo, gente. Eu aconselho a seguir as regras que vêm na máquina de lavar. E também a seguir as regras que vêm na caixinha do seu sabão em pó ou no sachê do sabãozinho líquido, que lá tem todas as medidas certinhas. Se for meia máquina, se for uma máquina completa, então tem todas as medidas. Você seguindo as medidas, não tem erro. Muito bem. Agora vamos para a parte do amaciante. A nossa querida Bárbara Escoca, nossa assistente de palco. Ajuda a gente aqui, Bárbara. Obrigada. Agora, a gente falando do amaciante. O amaciante. Esse, aí que eu acho que mora o problema, gente. Porque você vai comprar amaciante, tem amaciante que dilui, tem amaciante que rende mais. Tem aqueles amaciantes grandões e baratinhos. Eu nunca sei qual comprar. Você pode comprar qualquer um. Aquele que te agrade. O cheirinho. O cheirinho. Vai pelo cheiro. É o que te agrada. Porque aqueles grandões são muito mais baratos, né, gente? É, é mais econômico. É mais econômico. Mais ao mesmo tempo, esses pequenos aqui falam que rende não sei quantas lavagens, né? Exato. Enfim. Tudo rende se você souber usar. Perfeito. Correto? Então, eu trouxe esse vidrinho aqui, gente, porque... Procurem ler, tá? Porque nesse vidrinho ele tem, olha, não sei se tá dando pra vocês verem. Segurei um pouquinho que ele fecha. Tá. Tem certinho pra máquina de 9 a 12 quilos, meio copinho. Acima de 12 quilos, um copinho cheio. Perfeito. Eu trouxe aqui um copo de requeijão. Todo mundo tem um copo de requeijão em casa, né, Nira? Então tá, se você... Vamos pôr aqui, ó. Vou fazer a medida no copo. Tá. Aqui tá falando que pra uma máquina... Máquinas de 9 a 14... De 9 a 12 quilos, né? Meia tampinha. Meia tampinha. Então eu vou pôr meia tampinha pra vocês verem quanto que vai dar essa quantidade de meia tampinha. Ó. Meia tampinha. Olha num copo quanto que vai dar. Olha, meia tampinha. Tiquinho. É um tiquinho, correto? Esse é aqueles... É o concentrado. É o concentrado. Tá. Se não for concentrado, você pode pôr um pouquinho mais. Pode pôr talvez. Mas não é... Você põe isso pra máquina cheia? Pra meia... Pra uma máquina de 12 quilos. 12 quilos. Ela cheia. Você tá vendo que não é o excesso. Eu ponho quase um copinho... Não. Não, eu não, mas eu ponho uma tampinha cheia. Junto o álcool. Ah. Tá? Misturar aí? Isso. A gente não trouxe o álcool. Peço desculpa, mas eu uso o álcool. Em toda a lavagem? Em todo o enxágue da roupa. Ah, e o álcool não mancha a roupa? Não. Você usando ele junto com o amaciante e com a água, ele não vai manchar. Você põe o amaciante e depois você põe a mesma quantidade de álcool? Eu coloco junto. Então, pra essa máquina de 12 quilos, esse tanto aqui de Comfort, eu acrescento a própria tampinha do álcool e eu uso o álcool de eucalipto. Tá. Aquele verdinho? Legal, né? Adoro dar um cheirinho maravilhoso. Vocês não tem noção. Gente, achei que não chasse. Eu acrescento duas tampinhas daquela na máquina junto com o Comfort, com a amaciante e deixa fazer o processo. Pronto. Tá bom. Tirou da máquina? Tirou da máquina, pendurou. É uma coisa importante, pra secar as toalhas. Aqui o nosso clima é bem seco, né, Mira? Tem bastante sol, graças a Deus. Rapidinho esturrica, né? Exatamente. Então você tira da máquina uma toalha dessa e põe no sol, pra secar no sol, coisa de 40 minutos, ela tá muito seca. Muito seca. Então quem tiver a opção de poder pôr num lugar arejado, sem bater o sol direto na toalha, vai manter melhor a fibra da toalha, ela vai ficar mais macia, tá? O álcool ajuda na maciez e também combate fungos e bactérias, tá? É excelente. Então secar se puder a sombra, mas com um lugar bem ventilado, né? E se for no sol, não esquecer a toalha lá o dia todo exposta no sol, tá? Viu que secou, recolhe, tá bom? E aqui, o que você tem? Aqui é aquela aguinha com amaciante, pra você borifar quando a roupa tá muito seca, pra facilitar na hora de passar. Você mistura água com amaciante? Água e amaciante. Quanto de proporção, mais ou menos? Então eu coloquei aqui, ó, esse aqui cabe meio litro de água, correto? Eu coloquei aqui, olha, menos de um dedo de amaciante. E aí você completa com água. Caramba, que legal. Dá uma chacoalhadinha. É esse o cheirinho bom que eu sinto lá em casa, quando eu vou buscar roupa? Esse aqui. Hum, é esse mesmo? É esse aí? É esse mesmo, você precisa sentir. Quem inventar televisão com cheiro vai ficar rico. Vai, né? Esse daí. Então, por que, Mira? Agora a gente tem essa opção de águas de lençóis. Tá. Chama, você compra até em supermercados. Isso compra pronto, né? Já vem pronto, tá? E vai do seu gosto, né, a fragrância. Então tá, acabou de passar, depois que você acabou de passar a toalha, aí eu borifo, é uma borifadinha. Desse aqui? Desse aqui. Tá, esse é durante a passagem, esse é depois que tá baltinho. Esse é depois que passou, dá uma borifada, dobra e pode guardar. E guarda. Aí seu armário vai ficar super perfumado. Muito bem. Então, ó, gente, nós que inventamos, né? A gente que põe sabão demais, a gente que põe o amaciante demais, deixa no sol demais, é tudo demais, né? É, exato. Você vê se você fizer tudo direitinho, a gente chega lá, né, Miriam? Exatamente. Muito sabão não é bom, prejudica. Isso não é só pras toalhas, é pra todo tipo de roupa. Tá vendo? Boa dica. Todo tipo de roupa. E outra dica que eu vou dar, também a gente, foi falha minha. É, na hora de lavar a roupa, eu gosto de acrescentar o vinagre de álcool junto com o sabão. Ah, então o vinagre de álcool junto com o sabão. Exato. E o álcool junto com o amaciante. Isso, isso, porque o vinagre de álcool, ele ajuda a limpar, ele dá maciez, ele também combate um pouquinho dos fungos, das bactérias, e depois você finaliza com o álcool e o amaciante na hora do enxágue, né? E depois você finaliza também, na hora que você vai passar a toalha, né, a ferro, né? Já fica tudo... E quer dizer, aí, acredito que uns 70% dos fungos e bactérias já se foram, né, doutora? Vamos lá falar com a doutora e minha, obrigada pelas dicas, meu amor. Ah, tem um álcool, tem um álcool, pode pôr. Vamos dar uma olhada. É a Agatha, de Rio Preto. Ótimo, vou fazer em minhas toalhas também. Amei as dicas lindas. Agatha, você que é linda, obrigada, viu, pela participação aí. Essa mulher aqui vale ouro, gente. Vale ouro, obrigada. Obrigada, amiga, mais uma vez, viu, gente? Bom, tenho três minutinhos aí pra encerrar o programa, mas tem uma perguntinha pra fazer aí pra doutora. Não é todo mundo que faz isso, né, doutora? Mas muita gente toma o banho em banheira, banho de imersão, né? Esses banhos, eles são recomendados de quanto em quanto tempo? Então, Miri, você pode fazer... Esse você pode fazer todo dia, né? É um banho relaxante. Sim. É uma delícia isso. Não faz mal ficar lá, sair de lá que nem um maracujá enrugado. Não, não. Não, não. São banhos mais relaxantes mesmo, tá? Sem problema. Os sais de banho, eles não vão te prejudicar a pele. Agora que a gente sempre, assim, até dá a minha dica aqui, já que todo mundo tá dando... Bom, hoje a gente dá dica, gente. Então, recém-nascido, a gente considera que ele tem até 30 dias, né? Então, as mãezinhas, elas devem também dar o banhozinho nele uma vez só ao dia, tá? E não usar hidratante no recém-nascido, Mira. Nada? Nada de hidratante durante os primeiros 30 dias. Porque tem hidratante pra bebê, né? Então, mas os primeiros 30 dias, gente, não, não usar. Porque você vai remover o ácidozinho que tem no mantinho da criança, tá? Na pele da criança tem um manto ácido. Então, você tirando esse manto ácido, você deixa essa pele mais propícia à entrada de química. De química. Então, os primeiros 30 dias não é legal estar usando hidratante no bebê. E você falando de criança, chegou uma pergunta sobre criança, né? Vamos ver? É importante também a gente pensar, é Wesley, de Presidente Prudente. Obrigada, Wesley. O sabonete que os adultos usam pode ser o mesmo pra dar banho na criança? Obrigada, Wesley. Uma excelente pergunta. Não tinha pensado nisso, mas é verdade. Tem mãe que leva o bebê pra dentro do chuveiro ali já, né? Toma banho todo mundo junto. Então, se for um sabonete líquido com pH 5, beleza. Tá liberado. Isso vem escrito lá? Então. Como é que a pessoa vai saber? Ou tem que passar na dermatologista? Olha, o ideal é passar no médico especialista e ele vai te indicar esse sabonete correto. Tá. Tá? Então, não. A criança, ela deve estar usando sabonetinho de bebezinho. De bebezinho. Tá? Aqueles que vendem na farmácia, que são sabonetinhos próprios pra criança, eles são indicados? Sim, porque aí muda o pH, né, de pele. É por isso, então. Então, por isso. Até o shampoozinho também, né? Exato. Criança, criança, adulto, adulto. Uma vez eu fui usar shampoo de criança, não foi legal. Tem que ter essa separação. Exato. É importante isso, tá? Perfeito. E assim, o ideal também é você tomar o seu banho, enxugar e logo em seguida aplicar o hidratante, que a absorção é bem maior. Rapidinho. Isso faz a diferença também por uma boa hidratação da pele, gente. Muito bem. Agora a gente já vai ter um banho daqueles, com a toalha gostosinha. Aprendemos a evolução dos óculos também com o Juliano. Quero te agradecer por ter vindo mais uma vez. Valeu, doutora, obrigada mais uma vez. Emília também. Um beijo grande. Vocês de casa aí, fiquem com Deus. Aproveitem sua tarde. Não sai da programação do SBT, que agora na sequência chega o SBT Sport, tá bom? E depois ainda tem Jean Dornelas. A gente não para. A gente tá demais. Uma aí, 14. Obrigada. Fica com Deus e tchau. Agora a gente levanta. Vem cá, Emília, pra gente tirar uma foto aqui, ó. Junta aqui com a doutora. A foto é aqui, ó. Tá vendo essa camerazinha branca aqui do teto? No teto, tá? Podemos? Um, dois, três e... Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto